O governo do estado entregou mais quatro ambulâncias e a meta da saúde continua como disse o secretário de estado da saúde, Carlos Lula Mais uma entrega, dessa vez a gente termina o que a gente está chamando de primeira fase foram mais de 100 municípios contemplados a próxima fase a gente está começando a chegar em setembro então a gente espera até o fim do ano chegar aos 217 municípios como foi promessa do governador Os investimentos na saúde priorizam os municípios que mais tem necessidades de investimentos na saúde como o governador Eugênio Barros Eu estava falando há pouco que nós temos uma ambulância que ela leva o paciente e volta rebocada então nós não temos e aí eu conversando com ele, com o governador, eu disse lembre do meu município e ele lembrou e colocou essa ambulância Desta vez os veículos foram entregues para os municípios de governador Eugênio Barros, Nina Rodrigues, Santa Helena e Vargem Grande e tem capacidade para atender a unidade de terapia intensiva e semi-UTI Nós vamos continuar esse processo de fortalecimento das redes municipais integradas à rede estadual as ambulâncias são um caminho para isso além do apoio que nós temos dado aos sistemas municipais temos a Força Estadual de Saúde atuando nos 30 municípios mais pobres são equipes do governo do estado que já fizeram praticamente um milhão de atendimentos nós temos apoiado medidas adotadas pelos municípios no que se refere à reestruturação dos seus sistemas próprios de saúde nós não podemos, claro, e nem devemos legalmente assumir a gestão desses sistemas mas temos ajudado e essa entrega de ambulâncias hoje é a prova disso nós vamos observar a diretriz vamos ver vamos vamos vamos